É, e aqui estamos com você no nosso programa, aqui no nosso canal no YouTube, agradecendo a sua audiência, compartilhe, dê seu like, se inscreva, passe adiante o programa do WIC, é, para os seus familiares que moram em outras cidades, outros estados, outros países, seus amigos, programa do WIC no YouTube, você também vai encontrar lá no YouTube, no nosso arquivo, programas antigos, programas recentes, enfim, você vai encontrar muitos programas para você assistir lá no YouTube. Nesse programa, a minha amiga Marfalda Minotti, teve em Santa Cruz, mas não cantou em Santa Cruz, cantou sim, cantou no programa Revista da Noite, depois se apresentou em Faxinal do Soturno, abraço, Eronizinho, que trouxe essa grande cantora italiana à Santa Cruz do Sul e levou ela para cantar em Faxinal do Soturno, mas ela vai voltar esse ano para fazer um show em Santa Cruz do Sul. Programa do WIC, oferecimento Casa dos Estofados. AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Casa dos Estofados, aqui na Rua Verão Soares, sempre com novidades, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. E também fiz ouvido em Estúdio D, ali na Júlio de Castilho 672, Pilates e Fisioterapia. Alô, Eronizinho, aquele abraço aí de 1º de abril, Demônios da Garoa no auditório da Unisc. Mas a Marfalda cantou sim em Santa Cruz do Sul, ela esteve no nosso programa, Revista da Noite na Gazeta, Gazeta FM, 107,9. Confira o que a Marfalda falou, cantou, brincou. Enfim, fantástica a Marfalda, como sempre no nosso Revista da Noite na Gazeta. E o sei já, que hoje quase certamente estou sbagliando sobre você. Mas uma vez em mais, que coisa pode mudar na minha vida? A cidade, esta estranha conta a mim, é stata uma pazia. A cidade, esta estranha conta a mim, é uma pazia. Estou esperando, quando há um tratto, te verão, Spontar em lontanância. Amor, fai presto, eu não resisto. Se tu não arrendes, eu não resisto, não resisto, eu não resisto. Como é que esse triângulo, Itália, Brasil, Estados Unidos, principalmente Nova York, né? Sim, 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 muito, realmente Atlanta também, muito, a gente foi muito para Colorado. Agora, esse disco está tocando muito em Filadélfia, está tocando em todos os cantos do mundo. É muito engraçado. Minasota, Orlando, Flórida. Por quê? Porque, na realidade, a música vai, muitas vezes, em lugares onde a gente não vai. E tem uma certa... As pessoas se identificam muito nesse repertório. Porque tem Ennio Morricone, Armando Trovaioli, tem Nino Rota. E tem film, como Novo Cinema Paradiso, ou Once Upon a Time in America, era uma vez na América. Mas também film minores, mas sempre belíssimos, de grandes autores. Henry Mancini, é? É, Henry Mancini, Laws of Love, ou também... Que é La Dolce Vita, de Nino Rota, do filme... Aqui tem um trono, um flicorno, tocado por Grand Hands. Quando necessita, não é? Ter um instrumento a mais. E a gente não tem, porque somos somente por eu. A gente inventa e faz coisas. Não é? Que beleza. E fica bonito, fica bonito. As pessoas se encantam, nós mais que elas. A ironia aqui ficou extasiada, não é? Ao vivo. Ver uma oportunidade dessa ao vivo, hein? Que bom, né? Somos uns privilegiados. E porque aonde vamos, a gente leva o Brasil conosco. Não tem, sabe? São 25 anos de Brasil, de andanças. Eu fiz, não sei, acho, tipo, 15 novelas. Cinco filmes, talvez, não é, muito. Inclusive com um gaúcho como é Furtado, não? Com Barreto, com S.O.S. Mulheres ao Mar, com Janekini, etc. Ou seja, a gente leva esse patrimônio, que é a música brasileira, no mundo. E muitas vezes, isso, me abre as portas. Sim, a música é mais rica. Rica? Sorry, I don't speak Portuguese. É mais rica quando as antenas estão ligadas. 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 É se juntar. Isso aqui criou todos os músicos do mundo. É resultado de misturas. Mas, estamos aqui, amanhã à noite, vamos fazer uma bela apresentação de música clássica italiana. Mas, sendo que Ike é muito sofisticado de gustos musicais, se puxou esse assunto de inventar instrumentos, saiu da minha cabeça essa coisa de algo de bebê, porque, como Mafalda fala, quando a gente toca nos festivais de jazz em Europa, é muito cobiçado. É a contribuição que o Jobim, a Samba, a Bossa Nova fez para o mundo. É a cara do Brasil. Então, não sei se todo mundo, dia a dia, aqui, tem isso em mente. Mas, realmente, é um fato. É uma riqueza que levou a avanço de música americana, música italiana, música brasileira. Fazemos várias músicas brasileiras e em italiano. Em Itália, eles ficam loucos. Aqui, Deu Comitiamo, Volare, é tudo. É o mesmo material bruto. Ritmo, melodia, harmonia. 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 Como antes, mais de antes, tanto melhor. Minha vida, por sua vida, te dá um amor. Sembra um sonho, rivederti e accareçarti. As tuas mãos, as minhas mãos, estremendo ancora. Como antes, mais de antes, tanto melhor. Minha vida, por sua vida, te dará. Oh, oh, oh. Ogni dia, ogni instante, dolcemente te dirá. Como antes, mais de antes, tanto melhor. Como antes, mais de antes, tanto melhor. Minha vida, por sua vida, te dará. Sembra um sonho, rivederti e accareçarti. As tuas mãos, as minhas mãos, estremendo ancora. Como antes, mais de antes, tanto melhor. Minha vida, por sua vida, te dará. Ogni dia, ogni instante, dolcemente te dirá. Como antes, mais de antes, tanto melhor. Minha vida, por sua vida, te dará. 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 É pau, é ferro, é o fim do caminho É o resto de truco, é um pouco sozinho É o caco de ver, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, um laço, não só É a pera da do caco, o nó da madeira Canha, 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 é a mante da pele É madeira de vado, toda ribanceira É o mistério profundo, é o queiro, é o queiro É o vento, é o fim da ladeira É a vida, é o vão, a festa da colheira É a chuva, chovando, conversa, ribeira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a massa estradeira Passarinho no pão, pedra de atiradeira Uma aveiração, uma aveiração É o regate, uma ponte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho O meu gosto, o desgosto, é o corpo sozinho É o strep, é o pé, é uma conta pro conto É o pico brindando, é o corpo É o peixe, é um gesso, é o manujão É a luz da manhã, eu te jogo, chegando É a linha, é o dia, é o fim da brincada É a garrafa de gordo, filho, é o sonastral O projetor da casa, é o corpo na cama Eu quero missão, é a lã, é a lã E eu estou fazendo isso pra fazer uma grande homenagem A uma das maiores gaúchas do mundo Que me inspirou, continua me inspirando Todo mundo fala que eu pareço ela Eu sei, eu sei, eu sei Eu tenho muito dela dentro de mim Fora de mim, o cabelo é a grande, imensa Eles, Regina E agora com vocês, arrivederci a Roma Ti invidi, o turista, que arrivi Te bevi de fora e de scaldi Poi tu, tu, num tratto, te trovi Fontana de Trevi Che é tutta per me C'estana e cenda romana Legata a sta vecchia fontana Per cui se ci conti un sordino Costringe destino a far cadornar E mentre il sordo bacia il fontanone La tua canzone in fondo è questa qua Arrivederci Roma Programa do IAC Aqui no nosso canal no Youtube Compartilhe, dê seu like e se inscreva Caso estou farto sempre com novidades Agro Sandri Seu pet Com todo carinho Toda atenção Você vai encontrar rações Tudo pro seu pet Tudo Seu gato, seu cãozinho Também para quem gosta da jardinagem Vai encontrar todo o material Na Agro Sandri Fim de programa Até o próximo encontro aqui no nosso canal no Youtube Sempre com muita alegria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau